Vou te deixar em paz. Olha o que temos aqui, mais drones, analisa eles que eu deixo o lugar seguro para voo. Isso só vai criar mais problemas. Eu achei que não ficaria muito. É complicado viver em portas. É, eu estou mal muito feliz sobre isso. Você vai virar com essa linha descendo. Essa é a coisa. Não é que eu sei. Isso não é que eu sei. 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 Eita, mas o que o REC tem a ver com isso? Eita, mas o que o REC tem? 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 Eita, mas o que o REC tem a ver com isso? Eita, mas o que o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Eita, mas o REC tem a ver com isso? Que isso é um tamilzinho, ro? Olha só se tá assistindo o carro, e a que o Ro U deve fazer o carro fruto aqui. Eita, mas o REC tem que hypert verge a handicap os一點 negras. Eita, mas o REC tem some powers. Eita, mas eu acho? e eu ainda estou a ver com ele, Mas vamos lá... Por que não? Você cresce. Eu não tenho os registros, mas eu vou se desconfiar de mal a cabeça. Agora eu me senti mal. Hora de você ir. Não dá pra acreditar. Sério mesmo. Notou uma mãe estranha ultimamente? Conhece o Batman? Não dá pra acreditar. E aí 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa merda saiu do controle. Tchau. 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 Pelo visto é isso. Tchau.